Aí tava eu e minha mãe. Ele ligou. Mãe! Ele me chamou, falou que tinha uma novidade. Tá preparado o coração ou não? E aí ele pegou, levantou a folha assim, falou assim, voltei pra casa. Os próximos presos aí. E foi tudo muito rápido. E era um sonho muito grande. Era uma certeza na vida dele, que ele voltaria em São Paulo. E um dia eu quero voltar a vestir essa camisa maravilhosa e comemorar muitos títulos com vocês. Fiquei emocionado, né? Então vai, ficou, realmente ficou. Eu não vi ele com a camisa em campo, assim, falei, ele voltou pro São Paulo. É o futebol, a gente tem que estar preparado, né? Sempre não tem que perder, não tem que ganhar. Esse daqui tá no nome dele. Deus não falha. Foi por ele que a gente tá aqui, foi por ele que a gente gostou tudo isso. Conseguimos! Deus é fiel!